Já ouço o povo me aplaudindo Serei rei, então terão respeito Os seus corações irei batindo Já chega de agir sempre direito Até hoje eu fui bondoso Vou mostrar que sou maldoso Não sou bom sujeito, nunca mais Se má fama eu mereço A meu bem envio o começo Não sou bom sujeito, nem serei Assim que eu lançar meu sentiço Terei o trono que cobiço Quanto ao tete a minha angustia O tempo é voltar para a bruxaria Ser bonzinho é muito chato Vou mostrar quem sou de fato Meu bem, bom sujeito, nunca mais Vingança no que eu acredito Eu não me zango, eu repito O tete não vai ao baile, comigo não vai Mas eu vou levar outra bem igual a ela Eu sou mal, de verdade Só sou bom na maldade Senhor bom sujeito, tenho fim Tenho fim Eu vou ser moleque, bruxo, falso, baixo Bruto, chato, bem malvado Porque eu nasci assim Mais uma! Mostro sujo, bem terrível Mentiroso, desprezível Não sou bom sujeito, nunca mais Obrigado, obrigado, obrigado Mamãe, você viu? O Derek O que é isso aí? Rosas Vermelhas? Claro que são vermelhas Mas mamãe, eu não quero rosas vermelhas Eu quero brancas Consiste Viu Brawley? Não Será que alguém viu Brawley? Você daria isto ao cisne? Eu é Recolha Eu quero uma coisa leve, uma coisa fresca Não, 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 não Rogers, espere O que houve? Hoje à noite a música deve ser tocada enrubado Suave e graciosa Como um cisne Um cisne? Você já viu um cisne, Rogers? Claro que já vi um cisne Se tivesse que tocar um cisne Como é que soaria? Suave e gracioso, Rogers Onde é que está Brawley? Ninguém ouviu o Derek Não brinca? E quem vai ser meu padrinho? Padrinho? Quer dizer Você Ah, o Derek É isso aí, Rogers Esse é o estilo Vamos, mamãe Não seja tão misterioso, Derek Quem é ela? Lamento ter que trancá-la, Odete Lamento profundamente É que O dia de um rei É cheio de árduas decisões Você compreende? Ah, já está zangada comigo outra vez Mas que droga Eu não faço nada direito Cabeça sem miolos Sou eu Eu não posso deixar você assim Se não está feliz Também não estou Já sei Se você não pode ir ao baile Então eu trago o baile a você Deixa eu ver Eu só preciso de um Um jovem O príncipe está ocupado É claro Mas eu acho que posso arranjar um substitu Não, por favor Eu imploro Eu imploro, imploro Não A pobre rapaz Ele se perdeu na floresta Socorro Socorro Não, não Socorro Socorro Não, não Voar Ora Eu bem que gostaria de ficar Mas se eu não for agora Eu chego atrasado E isso é feio Ah, não me olhe desse jeito, mocinha Tinha que ser traiçoeira, não é? Tinha que meter aquele débil príncipe nisso, não é? Pois está bem pra mim Está bem pra mim Tinha que meter, não é? Tinha queemer